Fortaleza, São Miguel, estamos na Ruta 19, falta 19 aí na frente, a placa ali. Estamos indo para a Aduana ali, Uruguai, para ver se a gente consegue ir no Forte de São Miguel ali. Até logo. 500 metros Aduana, parada obrigatória. Vamos chegar na Aduana, olha aí a pontinha. Nossa, aquelas que só... Se tem gente na ponte, só passa um por vez, tem que parar. Bem aqui, obrigado. É aquela ponte em Guesto, que eles chamam, tem muitas no Uruguai, onde só cruzam um e sempre tem a preferência quem está em sentido a capital, tá? Montevideo, vem vindo outro carro, eu não posso ir, ó. Isso aqui não tem sinaleiro, não tem nada. Enquanto tiver gente cruzando, eu tenho que esperar, ó. A preferência é sempre que vai em direção ao centro do Uruguai, no caso, a capital. A Aduana está ali na frente e o Forte é em cima, nesse serro aí, ó, né? É uma parte alta. Ali, ó, Forte São Miguel, Museu Militar, ó. Tá ali até a placa, ali, ó. Aí, ó, a área para... A esquerda aqui, ó, é bem na... Parou, hein, por... Bem na Aduana. Tá aqui, hein? Olá, bom dia. Olá, bom dia. Só parei para cá para não cerrar lá, lá. Onde vai agora? Só o São Miguel aqui, Museu. E vai só aí, ó? Sim, só, só aí, vamos... Sim, voltamos, volvemos ao Brasil. Só para... Está aberto para visitação, para sacar puestos, tudo. Sim, sim, a da esquerda aí. Ah, está bem. Vem? Quantos quilômetros? Seguida, seguida, seguida. Ah, é, tranquilo, para subir. Graças. Muito obrigada. Está aí, a Fortaleza, filme, hein? Graças. Aí, pessoal. Aí, pessoal, estamos chegando no Forte São Miguel, fica do ladinho ali da Aduana. Aí, ó. Museu Crioulo, Fuerte San Miguel, e agora ali tem um... Museu Crioulo, Serro... Ai, olha quanta coisa tem aqui. Serros Picudo e Vigia para lá. Vamos no Forte primeiro, depois a gente vai no outro. Vamos no Forte aqui. Subindo o Morro, o Serro que eles chamam. Assim como o Forte Santa Tereza, né, que é lá, costeando mais um mar. Ah, olha ali, que lindo. Esse Forte também defendia as fronteiras, né, do Uruguai, da invasão das guerras. Esse é o seu Forte Santa Tereza, aqui. O Santa Tereza, claro, que é bem maior. Ai, que lindo! Ai, que lindo! É um lugar bom também, ó. Tem estrada para lá, ó. Vai adiante. Sim, tem várias rotas aqui. A gente vai fazer aqui primeiro. Tem passeio aqui, não. Olha aí, ó, mais uma Fortaleza aí, que lugar lindo. Ai, que lindo! E o dia hoje tá... Olha só a visão, que legal! Ah, que lindo! Lá tá o mar, olha lá, porque lá tá o eólico, onde nós conseguimos pelo mar, já sabe que lá tá o mar, no Brasil. Lá é o mar. Tem que estacionar, hein. Calma, né, lá na... Aí, ó, Campo Santo! Ai, quero ir! Cemitério? Ó, cemitério do Forte! Cemitério, viu? Ai, olha aí, já foi. Ah, que lugar lindo! Vamos bater uma foto aqui na frente. Sim. E depois eu boto aqui na cama. Ah, que lindo! Olha aí, ó, de dentro da cama. Vamos tirar umas fotos aqui. Aí estamos em Fuerte San Miguel. Depois eu vou ver qual é o ano da construção. Aqui tem uma ampla área aí de estacionamento. Ali pra baixo tem o cemitério. E ainda tem outras rotas ali pra estância. Enfim, a gente vai ver agora. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Dá pra rua, pessoal. Olha aí. Quem sabe a gente faça assim no em casa. Ainda tem. Já tem a visão. E aqui eu acho que é o porta-papel higiênico. Olha aí onde estamos. Olha que linda. Olha ali a polta. A polta de polta ali, ó. Ué, tá cheio de peixe. Ela tá cheia de carpa. E tinha uma escadinha. Tem uma escadinha. Aqui era a ala sua, ó. O ar tá aqui. Olha. O portezinho todo, né? Bem aconcheguei. Nossa, que verdade. Olha aqui, ó. Esse aqui, né? Bem na lateral, viu? Olha ali. Olha ali. E tu vê, ali já tinha. Olha lá. Mostra lá o Campo Santo. Ali já era o cemitério. O pessoal que morreu já enterrado ali mesmo. Ali é o cemitério. Por nós vamos lá ver. Mas tá vendo bem lá? O alto tem a demonstra. Lá no fundo, lá de vez, dá pra ver. Dá um zoom aí. Um pouquinho. Bem lá, ó. Dá pra ver uns eólicos, sabe? Ó. Dá pra ver os ventiladores. Lá é o mar, é o Brasil. Lá onde a gente cruzou, que a gente veio na viagem. A gente passou por depois deles, né? Mas lá tá... O Campo Santo. Pegando a bandeira do Uruguai. Olha aqui, que lindo. O canhão apontando. Deixa eu bater uma foto aqui. E aí. Aqui, ó. Só existia um canhão em tempo de passo. Em cada ala, tá? Só tinha um. Eles precisavam, como se é muito pesado, pra carregar. Eles usavam esse equipamento, tá? Que fazia, então, a remoção rápida. Pra erguer. E botar os outros canhões. Aqui alguns fardamentos, ó. Uma sala gigantesca aí, com vários fardamentos. Olha só, de militar. Olha só. Sim. As casas que costumam ver em filmes, ó. Os nossos ponchos. Capa. Tá ali, ó. Do exército uruguai. Década de 1930. Só uma provinha pra vocês. Venham aqui pra ver melhor. Olha. Ó. Olha esse aqui, que bonito. Olha a foto ali, que que era. Como é que eles se vestiam, ó. Exército espanhol. 1881. Olha aí. Nossa. Mas olha aí, esses que, como são bem... Preservados. E da antiguidade. Olha só bem. 1888, 1881. Olha aí. Que legal. Olha que lindo. Essa é a cozinha da infantaria, ó. Onde ficavam os soldados. A cozinha da igreja, né? Não é? Sim, né? Porque aí os oficiais eram mais, né? Tá aí, ó. No lugar pra onde eles cozinhavam. Ola de Riejo. Ah, que legal. Dia de pescados. Mércule de Viernes, ó. Quantos cotilhos, quantos litros, não sei o que. Ainda o... Legal. Olha ali, ó. Não precisa comer à vontade. É. Olha lá, ó. Tinha até as receitas aí. A capidia. É. Capela. Capela do Forte. Olha que coisa bem linda essa porta. Deixa eu filmar os detalhes. Olha só, ela era toda... Com ferro de proteção, pra eu evitar fechar ela, sete chaves mesmo, hein? Olha só. Nossa, essa aqui é ferro puro, hein? Que lindo. As bandeiras. Pessoal, a gente viu lá de cima, ó. Isso aqui é um poço, ó. Onde eles tiravam a água, sete metros de profundidade. Pra banhos, pra comida, pra tudo. Era um... É onde ele é. Que abasteceu forte. É. Nossa, que chove. Uau. Sete metros. Aqui era de pólvora, né? Onde eles guardavam as munições. Olha só pra... Olha o tamanho ali. É, olha só. Ah, pra enfiar as bolas no canhão. É, é só pra... E aí, as bolas eram vários calibres, aí, ó. Olha. Loucura, né? Isso pesa o município. Como é que consegue, né? Jogar o plano de forte, né? Longe, né? Uma bola dessas, né? Quando foi descoberto, no ano de 1926, o estado que eles estavam, eles reconstruíram, reformaram, olha aí, ó. As escavações. Que legal. Olha aí. Tiveram um belo trabalho pra deixar aqui, hein? É, ó. Deixar como está. Show de bola. Forte antes das restaurações, realmente. Forte. Tava bem... Fiquei um mundo maravilhoso da vontade de um povo. Que lindo. Que lindo. Tá bem. E... Esperar. É. História. É bom pra cá. Tá. E aí, ó. E aí E aí Só uma das chaminés O Everson tinha razão Olha aí Aqui é uma cozinha Aqui era a cozinha dos oficiais Oficiales O barulho de vinagre e vinho Que legal, eles colocaram a lâmpada ali Olha só Olha aí o telhado Ah, olha aqui Algumas unidades espanholas e portuguesas Que atuaram na banda oriental Olha aí Olha que legal Os oficiais E os desenhos das roupas Olha as roupas aqui Fez as indumentárias Olha que usavam Conforme a sua patente Olha aqui as indumentárias Olha os símbolos aqui do Uruguai O brasão do Uruguai As insígnias Conforme a patente A patente usava em cima É Os velhos aqui eram Que bota Sim, está ali ali Desenho De gala Era para o uniforme de gala Quando tinha alguma festa Algum evento oficial Olha, está ali Olha aqui Os brox Espetor de arma Real de armamento Ordem de aumento militar Do reino da Espanha Aqui da Coreia do Sul Já falei Esse aqui Do Paraguai de primeira classe Argentina Da Argentina Brasil Aqui em cima Do Brasil Aqui também do Brasil Aqui embaixo Aqui também do Brasil Aqui também do Brasil E aqui é do Chile Olha que legal As escopetas Isso aqui é doação Do Coronel Juan José Vadora Espeta marca Rossi Calibre 24 Olha aí Olha aí Poderoso Esse era o general Olha assim Os peitorais Que eles usavam Olha só Que lindo Aqui tem outra É bem Olha aqui A medalha geral Da campanha do Paraguai O rei da Espanha Ordem ao mérito As faixas Que eles amarravam Na cintura Os cordões Que eles amarravam Na cintura O alojamento do capelão Que é o que ministrava Os ritos católicos O alojamento do padre Olha a cama Olha só E olha a lamparina Tudo belo Olha que legal A escrivaninha A bíblia O jarro ali Para lavar as mãos O leandrinho do rezava É oratólico Oratólico Deixa eu mostrar o baú aqui Que legal O baú Onde ele guardava as roupas Olha só as candelabas Tudo de cola Bronze De bronze Porcelana De falaveira De la reina Com escudos Episcopales Matrasa E probetas Boticas Dizem que el mundo Deja de girar Por un momento Cuando te enamoras Dizem que el viento Deja de soplar Por un segundo Cuando te enamoras É aqui pessoal Onde é que eu estou Fazendo o almoço Na beira Do Forte São Miguel E se bailamos pegado Bajo el cielo Bajo el cielo Bajo el cielo De Paris São Campo Santo Cemitério Da época do Forte Século XVIII Morte de guerre De neve De neve E enterrado Do lado É Aí tem Algumas cruzes Tem 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 uma trilha Aqui E aqui E aqui Tinha Um mirante Os espanhóis Que construíram Em 1737 Ao mando De Don Esteban De Castillo De Castillo A esquerda Lá para baixo Sai e volta Para a estrada E vai embora Para o Brasil Ou para dentro Do Uruguai Mais uns 200 metros Aqui Para baixo Ali tem Outro cerro E aí Inclusive É a própria Aduana Aqui Tá Do lado Aduana A entrada Para o Forte Mas aqui A esquerda Tá Nesse Y Aqui Dois museus O museu Do índio E o museu Criodio Criodio Do criolo Criodio Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better Tago pessoal Ninguém curtiu Que isso E aí pessoal Receita Federal e doana Migração Boa tarde Olá Tudo bem? Boa tarde Tomo Vamos voltando Obrigado Tchau 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 Música Curtiram mais essa dica de passeio? Compartilha, se inscreve, nos indica Sigam meus bons pelo mundo, até a próxima! Música Música Música